Sentimento Magralinho Juro que até tentei Me envolver com outro alguém Mas na verdade eu não gostei Pra fazer como você não encontrei ninguém Eu não te esqueci Eu não te superei Eu tô querendo você outra vez Eu tô querendo você outra vez Eu não te esqueci Eu não te superei Eu tô querendo você outra vez É tão gostoso o que a gente fez Falei que não queria mais te ver Que o nosso lance tava resolvido Mas vi que não tem como te esquecer Por tudo que nós já foi vivido Te juro que até tentei Me envolver com outro alguém Mas na verdade eu não gostei Pra fazer como você não encontrei ninguém Eu não te esqueci Eu não te superei Eu tô querendo você outra vez Eu tô querendo você outra vez Eu não te esqueci Eu não te esqueci Eu não te superei Eu tô querendo você outra vez É tão gostoso o que a gente fez Alô minha santa Quitéria do Maranhão Um abraço do Paulinho a mais Estourou